Se fizer me levantar dessa cadeira em cinco golpes, eu admito que venceu. Então, perdoe minha indelicadeza. Seu metido! Mandou bem, garoto. Deixe-me ser seu aprendiz. Não. Quem já teve Chan Vashun como mestre, jamais me chamaria de mestre. Mas ainda posso te ensinar umas coisinhas. Obrigado, tio. Deixe-me ser seu aprendiz. Deixe-me ser seu aprendiz. Deixe-me ser seu aprendiz. Deixe-me ser seu aprendiz. Deixe-me ser seu aprendiz.